Fala, povão! Vamos lá, vamos continuar aqui o Tênis Of Vespera. Se preparem porque nesse vídeo vai ter muita cutscene. Deixa eu ver aqui como tá a gravação, se tá tudo certinho, o volume. Muito bem. Deixa eu me ajeitar aqui na frente da webcam. Pronto. Vamos despausar e já entrar direto aqui na cidade, porque já vai ter treta, rapaz. Daqui a pouco os bichos vão começar a tentar lutar comigo aqui. Opa, é o Carol. Nem me fale, rapaz. Lembra que o Capo tinha que voltar rápido para evitar que desse uma treta maior? Pois é, já era. A treta já aconteceu, e o Capo já vai ter que pagar as consequências. Pois é, parece que, parece que passaram alguém importante do outro lado. Então o Capo vai deixar, o Capo vai se sacrificar para evitar uma guerra total, não tem? Pois é. Pois é. Quem é? O Capo realmente é um grande líder, hein? Pra evitar que morram milhares, ele vai se sacrificar. Pra onde que eu vou agora? Ih, olha o pessoal renderizando lá na frente, ó. Já é? Já tá na hora da treta aqui. Ó, o Capo já reconhece o Karol como líder de Gilda. Claro que não. É, essas são as últimas lições que o Capo vai deixar. Quieta aí, rapaz. Caramba, olha o trabalho que você tá passando pro cara, velho. Olha, ele tá avisando pra Pathy sobre aquela inscrição que a gente encontrou embaixo do bar, lembram? A gente passou por aquele caminho subterrâneo. Tinha uma inscrição do Alfrido lá. O pirata Alfrido, o vô da Pathy. Essa cena aqui, obviamente, deve ser cena que não tem na versão antiga do jogo, né? Colocar uma fala a mais pro Capo. Ou a Pathy, ela deve estar na versão antiga do jogo, mas sem ser jogável, né? É verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso. Talvez... Talvez o Flynn e a... E a Pathy, eles podem ser jogáveis em alguns pontos do jogo lá na versão antiga. Só que depois eles saem de vez do grupo e não continuam, né? Enquanto nessa versão aqui, eles vão entrar definitivamente pro grupo e aí não tem mais... Não tem mais volta. Sem dúvida. Quem sabe um dia... Quem sabe um dia o Yuri não vai ter que... Não vai fazer a mesma bobagem, né? Vai ter que se sacrificar por alguém. Por alguém. Caramba, agora eu quero ver. Não olhe pra mim, eu não vou não. Opa. Cara, nessas horas o Yuri prova o quanto ele não... A frieza dele, né? Que era pra fazer coisas que os outros não tem coragem. Pra quem não percebeu ainda... O Capo vai fazer um Araquiri, velho. Um Sepuku. Eu não sei qual que é o nome correto, né? E porque que tem dois nomes. Eu acho que há diferenças. Só que é o seguinte... Ele vai... Se ele realmente vai praticar um Sepuku... Ele vai cortar a própria barriga... E na hora que ele cortar a própria barriga... O assistente dele vai... É o cara que vai arrancar a cabeça dele. Pra quem não sofra. Só que, pessoal... O Sepuku, o Araquiri... É uma coisa que foi muito romantizada pela ficção. Então... A história mostra que isso foi praticado, cara... Pouquíssimas vezes na época dos Samurais, não tem? Porque é uma completa idiotice. Só porque o cara falhou uma missão... Você quer que ele se mate? Ué, o cara não pode ter uma segunda chance? Então... Na ficção... Nossa... Os Samurais, os Ninjas... Se sacrificavam por qualquer falinha. Mas na vida real, não. Dificilmente. O cara teria que cometer uma traição muito pesada... Pra... Pra ele ser obrigado a fazer isso, não tem? Ele seria obrigado a fazer isso. Agora... Na ficção, não. Qualquer coisinha, nego já... Nego já quer se sacrificar. Cara... Normalmente em animes de comédia tem isso, né? Personagens que qualquer coisinha já quer se suicidar, velho. Ou o Didi Mocó dos Trapalhões, né? Ele falava que ia se suicidar e ele abria... Ele tentava abrir a boca com as duas mãos assim, ó. Tentar quebrar a própria mandíbula... Pra se suicidar. Eu queria ver a força que o cara teria que ter pra fazer isso. Agora já era, né? Já aconteceu. Obviamente... O jogo não mostrou. Ainda bem, né? Era só o que faltava. O que eu era assim... Eu tô cansado. Eu tô cansado. Eu tô cansado. Eu tô cansado. O que eu tô cansado. O que eu tô cansado é que o lugar onde o líder ficava, né? Que é o lugar mais confortável da região. Não sei o que eu tô cansado. Ficou lá, desocupado. Ninguém foi ocupar o lugar. Mas deixaram os estrangeiros, né? Os membros de uma guilda desconhecida entrar lá e ficar de boa descansando. As guildas não Quem leva as leis ao pé da letra Era o capo A gente encontra outros Outros membros de guildas que fogem Quando tem um desafio muito perigoso Muito bem Não está indo matar mais ninguém não Ou ele está indo procurar o Carol Ou ele já está indo pegar alguém Algum bandido lá Para sacrificar o cara Suicidar o cara Opa, tem cena de conversa Deixa eu ver esse personagem aqui Aquele cara ali atrás É o que obrigou a gente A entrar na guilda dele E conforme você vai avançando no jogo Ele te dá uns prêmios, né Olha, mais recrutas novos graças a gente Cadê a recompensa? Óculos de armação completa Muito bem Antes de continuar Vamos rolar a cena de conversa Cara, estou impressionado Esses tempos aí Eu gravei o vídeo do Crash Band Cult Race Eu gravei ele Vou soltar aí durante a próxima semana Para vocês Cara Eu liguei o Crash Band Cult Da mesma maneira que eu estou ligando aqui O Vesperia Da mesma maneira A mesma Por que o Vesperia está rodando perfeito? Sem nenhuma travada Nenhuma perda de fluidez E o Crash Band Cult Do Switch O Crash Team Race Rodando a 720p 30 quadros Roda com um monte de problemas Cara Ah, tem coisa que é inacreditável, né? A perda de fluidez Que tem aqui agora Essa perda de fluidez É do jogo Esse eu já estou acostumado Mas o jogo Mas o jogo estava rodando Com uma perda de fluidez Pior que essa E aí, vocês lembram Da cena de abertura, pessoal? A cena de abertura Lá, a musiquinha Anime Mostrava essa cena Aqui do Karol Agora você sabe Por que o Karol aparece Sentado na parede Assim, lá Triste durante a abertura É justamente Esse trecho do jogo Onde o Capo morre Ah, vai dar certo Com certeza Como se alguém Em algum momento Você tivesse sido Líder da guilda, né? Não era o Yuri Que estava Decidindo tudo Não, era você Rapaz, o Yuri Está pegando o Karol Com tanta força Que a mão dele Entrou na armadura Do garoto É isso que dá Você assistir cutscene Com roupa alterada Nos personagens Que a mão dele E aí E aí E aí E aí E aí Eu queria que eu fosse o meu amor. Você não está. Então, eu não vou deixar o que você quer. Eu não tenho nada sobre o que você quer. Você não pode saber o que você quer. Eu não sei o que você quer. Eu não sou o que você quer. Eu não sou o que você quer. Tá bom Como é que é? A determinação herdada? Bem, agora nós já sabemos pra onde ir Quando acabar as cutscenes É, agora... A guilda agora... Cara, a guilda sempre foi do Yuri, né, cara? Se o Carol vai sair do grupo, então que saia Acabou a participação do Carol No jogo, pessoal Até parece O Carol obteve o título O Atlito Caramba, que orgulho, que orgulho Acho que não dá pra falar com ele agora Deixa eu ver aqui dentro do... Dessa taberna Esse bar, né, bar medieval, o pessoal fica chamando de taberna Eu tô até acostumado Aquela mulher ali no fundo, às vezes tem algumas coisinhas Mulher é um cara Deixa eu ver Eu acho que é uma mulher Sério? Sério? Você acha que a gente vai ficar melhor assim? Tá bom, né? O cara é maluco com as suas manias Logo, logo, vocês arrumam outro capo aí Deixa eu ver É, dá pra conversar com todo mundo, mas vambora logo Bem ali do lado era a entrada pra caverna, né? Caverna não Era literalmente uma construção no subsolo aqui Que provavelmente Era bastante usado pelo Alfredo, né? E agora, onde que eu vou? Deixa eu ver se tem alguma alguém aqui Peraí, é aqui que era o bar? Que era ser... Ih, rapaz, eu não vou lá, não Eu acho que não precisa Eu acho que não precisa ir lá no bar Deixa eu ver se a entrada vai estar aberta Será que a... Será que a... A menina vai estar aqui, cara? Ih, peraí Ah, tem inimigo sim Tem inimigo Não, eu acho que ela deve estar aqui, mas Mesmo se a gente não conversar com ela nesse ponto Ela vai aparecer na continuação do jogo Então não tem problema Quem vai liderar a União agora? Eu! O Chapolin Colorado Acho que vai estar lá na frente Na entrada da cidade Ainda bem que dá pra andar na calçada Senão já tinha dado aquela trombada Ih, aqui Então, Yuri, já... Já suicidou alguém aí? Claro que já Que? O que o cara tá fazendo aqui, velho? Semear a guerra? O que é isso? O Páscoo do Parastrago é a lei da União, né? A lei da União é a lei da União, né? Sim, sim Sim, sim Vocês já ouviram a sua opinião Meus me lembram É um bom dia Hoje Vamos lá Hoje O Dom foi morto É Os irmãos Não me enganam A loirinha A loirinha Chorando Até parece Nossa senhora, que mágica é essa que você acabou de fazer aí? Não, não, não. Não, não. Hoje eu estou aqui como uma pessoa. Não quero fazer o que você está fazendo. Não vou deixar de me desistir. Minho, a minha vida é a mesma. Hoje eu vou... lembram da lembram daquela cidade onde a mulher chamou a gente pra levar ela de barco e deu o barco pra gente, aquela lida das guildas lembram que tinha um orfanato naquela cidade lá é aquela cidade na beira do mar essas duas garotas aí foram tiradas por esse cara lá do orfanato ele pegou elas no orfanato e criou elas não tem? por isso que essas duas gostam tanto do cara elas não são simplesmente seguidoras elas são praticamente filhas dele ou, vai saber o que mais né vai que o cara pegou elas com outra intenção mas ele treinou as duas elas são fortes pra caramba o que me deixou bravo da primeira vez que eu joguei é que você não luta com elas na história do jogo você luta contra essas duas aí numa side quest cara e numa side quest que não é fácil de você ativar porque na hora que você encontra elas num lugar você fala com elas você tem que ir pra um outro lugar lá na casa do baralho pra ativar outra etapa da side quest e aí você tem que ir num outro lugar mais ao longe ainda pra poder enfrentar elas cara, se não fosse a internet eu ia dizer que nem dá pra lutar contra elas nesse jogo cadê a Paty rapaz? tá bom vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá muito bem agora já podemos ir direto né só estamos com... ih! não tá nem a... nem a... a Sterey tá no grupo cara deixa eu ver... peraí... a loja normal já tem alguma arma aí? alguma coisa que serve? tá... olha só ué... ué... por que que tem um X? deixa eu ver... eu tô... espadinho espadinho é isso que eu tô usando? não por que tinha um X ali? o que que significa esse X? ah, significa que não é pra ele ah, tá, tá, agora eu lembrei ô, caramba que estranho a arma que tá marcando que não é pra ele ela tem uns aumentos de status, né? peraí, eu vou ter que comprar isso aqui porque seja lá pra quem for não tá learnado então já vamos deixar registrado aqui, ó espada de batalha também tem... tem coisas pra aprender olha só, rapaz ih! essa última que eu comprei eu já tinha estoque isso aí já tá learnada martelão isso aqui deve ser pro Carol hum, era pra tá o rosto da... da... da Rita ali, né? caso ela já tivesse learnado mas vamos lá por enquanto é só deve ter algumas armas novas ali peraí a arma que eu tenho que... que sintetizar a habilidade, né? o item-chave que eu tenho que sintetizar pra poder usar pra poder usar o cachorro eu... é, tá faltando duas pelagens de homem macaco eu não lembro onde eu pego isso, cara eu não lembro onde eu pego pelagem de homem macaco em que cenário que vai ser eu não lembro nem do inimigo chamado homem macaco qual que é o nome dele em inglês? Monkman? tem duas bruxinhas aqui deve ser essa até parece é, enquanto a Stelly estiver com você a Rita também vai estar, campeão é, mas... vai demorar um pouquinho para a Rita perder esse rancor, né? mas relaxem quando a gente encontrar a Judite e eles descobrirem porque que ela é o dragoneiro o que que ela queria sendo dragoneiro tudo vai fazer sentido o que a gente sabe que ela é o que ela é e quem sabe e que ela é tudo e que ela é para fazer isso e que ela é capaz de fazer isso por causa de uma espécie que ela é capaz de ajudar Eu acho que eu vou lhe dar uma oportunidade. Isso é o quê? A dois... A JuDiça está preocupado. Tô... Não... O que? Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou aqui. Você viu o chão do gênero? Eu acho que quando vocês jogarem esse jogo, entrem lá naquela caverna embaixo do bar e tentem descobrir se a Patty vai aparecer naquele lugar. Quem sabe ela pode estar lá mesmo. Aí pode rolar uma ceninha de conversa com ela, não tem? Mas como eu não fui lá e ela apareceu aqui de um jeito ou de outro, então, deixa eu ver aqui o tempo. Então pode ser que ela nem apareça lá, ela nem renderize no cenário. Mas ela estava lá olhando a inscrição deixada pelo Gold Roger, quer dizer, pelo Alfredo, pelo Grande Pirata. E se o Alfredo também tivesse deixado o tesouro dele na última ilha do mundo, Laftel. Ele chama esse tesouro de Tales of Vesperia. Nossa, o nego vai pra lá correndo. A Vesperia e a Valente não é nada. É, nós já passamos lá perto Mas como não dava pra fazer nada Nós tivemos que voltar Da primeira vez eu vi Que aquilo ali era um lugar que dava pra entrar, não tem? Aparece aquele ponto de interrogação Mas Aí eu pensei, ah, tá Se for necessário eu vim aqui Eu até pensei que fosse uma área extra Pro fim do jogo Só que aí chegou nessa parte do jogo aqui e eu já saquei Na primeira vez que eu joguei, eu saquei que era lá que eu tinha que ir Chamar de navio Também é forçar amizade Muito bem É o cachorro Engraçado que o Repede Essa roupa que eu coloquei nele Deixa ele com faixas nos olhos, né? Me lembro o Pato Donald lá no Cold Shadow Todo mundo tá correndo lá pra ver Como que o Karol chegou no barco? Ele correu por cima da água, velho? Agora que você desfez e voltou Você vai ser subordinado, meu filho Você não é mais líder, não O líder agora é o Repede, lembram? Ele é o segundo no comando É o Repede só o Rosna pro Karol E todo mundo chuta ali pra fora do barco Ia ser engraçado É, chefe, nada, rapaz Ele dissolveu a guilda e agora ele quer refazer Rapaz, se fosse na vida real Ele teria virado o último no comando Não me chame de chefe, me chame de subordinado Relaxem, o Karol vai ter o momento de redenção dele O momento onde se ele não fizesse o que era certo Todo mundo ia pra vala, meu amigo Vai ter essa parte ainda no jogo Bem lá na frente Sim, vocês vão ter esquecido que eu dei esse spoiler Vocês vão ter esquecido quando chegar Hum, eu vou ter sicis Mó coisa de adolescente, né? Meio, vângmates É, você está maravilhosa Vângmates, o que é? Não sou eu? Não sei se você está aqui Né? Desitativo, não é difícil Kato pela doable Oh, quem dera que a vida fosse fácil assim, ah, se tá chato o trabalho, eu vou embora. Chorou até as lágrimas secarem, aham. Pelo menos o Raven sabe que ele não é capaz de derrotar certas pessoas. Aham. Aham. É assim que eu vou fazer. Aham. É muito medo do passado. A grande parte do mundo é muito inteligente. Não, não é inteligente, mas muito inteligente. Você disse antes, não? Então, vamos para o deserto de Dezuel. E rapaz, o cara tem conhecimento É, de certa forma ele pode dizer Que ter o dobro da idade É o dobro do conhecimento Ou pelo menos é Afinal de contas, conhecimento não é só o que você aprende na escola A vivência também conta Beleza, deixa eu ver se já vai dar pra controlar o barco Ou vai ter mais cena Beleza Caramba Eu já ia falar pra vocês Será que vai ter mudança climática aqui quando eu andar Olha só Tem que estar num ponto específico aqui pra limpar o clima Vamos só aproveitar Pra ver a ceninha de conversa Quando o clima Quando a gente rola essa ceninha de conversa com chuva no fundo O vídeo dá aquela perda de qualidade bonita, né Então a gente pode correr pra onde não tá chovendo e rolar a cena ali Coitado do Raven, cara Não adianta ser mais velho Ninguém bota fé no que ele fala Vamos lá É Y? Sim, Y Rapaz, quando a gente foi pra região do deserto A gente foi pra lá numa cutscene, né Então os personagens eles foram pra lá Tipo, automático Mas dava pra gente parar em outra parte do deserto Ó, tá ali as duas ilhotas que a gente tá vendo no mapa, né Vão passar entre elas O barco fantasma já ficou ali pra trás Agora por aqui Aqui já tem um Já tem essa parte escura na água, ó Que não deixa a gente passar O barco não passa Opa, aqui dá pra ir, beleza Deixa eu ver Acho que por aqui a gente encontra Ah, esqueci que O botão de O botão de corrigir a câmera desse jogo Sempre vai levar a câmera pro norte, ó Sempre vai apontar pro norte Aqui do meu lado, ó A bússola Eles foram pra lá, né Pra cidade coliseu Mas vindo por esse ladinho aqui A gente nem precisava ter atravessado Essas cavernas aí, ó Acho que por aqui a gente já vai chegar A gente já tá indo na direção daquela cidade Onde encontramos o cara do cabelão Que pegou Que pegou aquela Aquela pedra energética lá Entregamos pra ele E o cara Pulverizou a pedra Esqueci o nome da pedra agora, tá Opa, inimigo novo? Vamos dar uma estreada aqui Só pra não dizer que Que não tem Que não teve combate nesse vídeo Muito bem Opa, magia nova da Stelly Outra magia nova da Stelly? Caramba Pô, essa é boa, hein Uma magia de cura De alto De range Assim facilita É inimigo novo? Deixa eu ver aqui Tá, são bandidos São novos E Druida Druida? Ah tá, existe essa categoria No RPG de mesa, né Os druidas Ou druida Ah, rapaz Gostei dessas druidas aí Por que não pode entrar Uma delas no nosso grupo, hein Tá, mas agora tem que usar Outra lente mágica nos caras Esses aqui são cosplays do Cosplay do Aladin Aladin Esse é o Aladin esculhambado Tem uma em pé ainda? Tem Já vai soltar uma magia Corre Ô Yuri Era só passar entre os caras Pera, troca Troca A mulher tá caída Não dá pra pegar ela Outra magia da Stelly? Boa Caramba Eu acho que eu vou ter que começar O processo de desligamento Das magias As magias mais antigas Da Stelly Pra que ela só use As magias novas, não tem? Porque ela já aprendeu Umas magias bem fortes Muito bem Mais uma cena de conversa Será que o Alfrido ajudou a escrever as regras das primeiras guildas? Talvez até seja Muito bem Muito bem Já vai ser bem ali Aí eu acho que se a gente chegar muito perto Já vai entrar, né Deixa eu pausar aqui Mas é bem aí, já é a entrada E como eu tinha falado pra vocês Ali do lado esquerdo, deixa eu virar a câmera Ali do lado esquerdo, onde tá aquela poeira É um lugar onde Quando a gente tiver a capacidade de voar A gente não vai poder descer ali de primeira Nós vamos ter que fazer uns testes e uns puzzles Pra poder descer E quando a gente puder descer Ali é o lugar Deixa eu ver aqui, deixa eu ver Aqui, aqui, pronto Esse lugar aqui Tá meio escondidinho pela bússola É o lugar onde nós vamos pegar o level 99 Antes de zerar o jogo Cara, os inimigos dão 5 mil A 10 mil pontos de experiência No gameplay normal No New Game Plus Não vou nem falar pra vocês que eu acho que com uma Uma jogadinha de uma hora ou duas horas A gente já pega nível 99 ali no New Game Plus Então é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueçam de passar na minha fanpage Desenhos do Catinho O link tá aí na descrição E agora vai aparecer aí na tela os cards Com outros gameplays do canal Valeu, povão Fui E agora vai aparecer aqui na tela os cards E agora vai aparecer aqui na tela os cards E agora vai aparecer aqui na tela os cards E agora vai aparecer aqui na tela os cards E agora vai aparecer aqui na tela os cards E agora vai aparecer aqui na tela os cards E agora vai aparecer aqui na tela os cards E agora vai aparecer aqui na tela os cards